Oi gente, tudo bem? Gostaria de estar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei no Mercado Livre e que chegou pra mim agora essa semana pra mim estar gravando os vídeos pra vocês algumas coisinhas básicas, mas que vão melhorar bastante a qualidade dos meus vídeos, ok? Gostaria de estar mostrando. O primeiro é o tripé, esse tripé aqui é de 1,20m que ele vê no kit esse kit, gente, custou 120 reais, ok? Veio esse tripézinho pequeno aqui, que é super útil pra gente gravar vídeos assim ou mais pertinho da gente, na mesa Veio esse cabinho USB Veio essa luzinha aqui, ó, que é de colocar em cima do celular Tá ligado aqui, deixa eu ligar aqui atrás, ela liga e desliga Você encaixa no celular, você encaixa aqui no celular E grava os seus vídeos Veio esse microfone aqui Que vai ajudar bastante na qualidade do som dos vídeos, né? E veio esse tripé aqui Você encaixa, essa parte que você encaixa em algum lugar Ele tem como se fosse um arame, né? Bem grande e aqui em frente você encaixa o celular Então, o que eu posso usar como suporte pra segurar o celular enquanto eu estiver gravando os vídeos São esse suporte Esse suporte aqui O pau de selfie, né? Que a gente encaixa ali E o tripé grande Então, agora eu tenho quatro opções pra mim estar conectando o meu celular E gravando os vídeos em lugares diferentes pra vocês Ok? Vou ficando por aqui E eu comprei o... Esse kit foi no Mercado Livre Ele custou R$130,00 E o microfone também Eu fiquei bem satisfeita com os produtos Super indico, ok? Tchau!